Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre aquilo que pretendo ler em Agosto. Julho foi muito bom, eu li 14 livros e espero que Agosto vá a ser tão bom como Julho. De qualquer forma, eu acho que estou a exagerar um bocadinho, mas vamos ver. Eu vou-vos mostrar aqueles que tenho mesmo que ler, ou porque são de parceria, ou porque são para projetos que eu quero muito lê-los este mês. E depois vou-vos mostrar aqueles que, para além disso, eu gostaria de ler. Por ordem aleatória, porque eu tenho aqui um monte de livros à minha frente e isto está a ser complicado. Então vamos lá. Para ouvir do projeto que eu tenho com a Maria João Diogo, Mais Verão, A Vida Escondida Entre os Livros, é um livro que eu tenho aqui já há algum tempo e que eu quero muito ler, até porque o ver, digamos assim, dá-me jeito. E, portanto, vou utilizá-lo para esse projeto. E estou aqui a ver, vou utilizá-lo também para o Bucubingo, porque foi o livro que eu escolhi da minha estante. Confesso que não estava propriamente com os olhos fechados, mas fiz um bocadinho batota, mas pronto, tudo bem. Depois, também para o Bucubingo, e este já agradecendo à Leia e à Quinticência ao me ter enviado, a Sufi Kinsella, o Devo-te a Felicidade, é o novo livro da Sufi Kinsella e eu vou utilizá-la no Bucubingo para a autora que eu gostaria de conhecer. A Sufi Kinsella deve ser uma pessoa muito, muito simpática e, portanto, eu queria muito conhecê-la. Depois, também agradecendo à Leia, a Menina que Roubava Morangos, de Joan Harris, eu adorei o chocolate e direi toda aquela trilogia. Está aqui o quarto livro e, portanto, voltar àquela aldeia, voltar àquela vila e voltar àquelas personagens vai ser quase como voltar a casa. Depois, para o projeto que eu tenho com a Dora, ler Christian Hanna, este mês, Uma Estrela na Noite, é a sequência das Inseparáveis e eu estou, eu gostei muito das Inseparáveis, se bem se recordam, e estou com muita vontade de ler este livro também. Vamos ver o que é que ele me vai dar, mas certamente será outro livro brilhante, a Christian Hanna. Da Porta Editora, vai-me O Lá Onde o Vento Chora. Eu já vi algumas, não vi muitas, porque eu não gosto de... Tenho algum medo de ver reviews antes de ler o livro que quero mesmo ler e a Porta Editora fez o favor de me enviar. Muito obrigada e vai ser dos primeiros que eu vou ler, porque estou mesmo muito, muito curiosa por este livro. Depois, o que é que eu tenho mais... Ah, para o projeto da Vera Brandão, Ler King, o intruso, que é o livro deste mês, para além disso, a Mafalda da outra Mafalda tinha-me falado desta tradução que ia ser publicada em Portugal, agora, pela Bertrand, e que ela tinha gostado muito deste livro, ela leu em inglês e, portanto, eu estou com muita curiosidade de ler este livro. Depois, quero ler, enviado pela Clube do Autor, o livro O Rhinocerone do Rei, do Sérgio Luís de Carvalho, que é um dos autores que vai estar na Feira do Livro de Sesimbra, e eu quero mesmo muito ler este livro, antes que o Sérgio lá está, portanto, vai ser o livro, o primeiro livro que eu vou ler em Agosto, que vou começar já amanhã, hoje é dia 31, portanto, quero muito ler este livro. Agradecendo a Bertrand Editora, O Não Matarás, da Julia Navarro, uma autora que eu não posso deixar de ler, é um calhamaço, portanto, tem que ser lida em Agosto, e fala sobre o final da Guerra Civil Espanhola, e, portanto, depois passa pela França ocupada para as tropas nazis, etc., portanto, quero muito ler este livro. Ainda do King, a Mafalda pediu-me, numa tec, fez, para eu ler as trações diferentes, e aqui está ele, quero muito ler, já percebi que são contos, portanto, o que me vai permitir eu ler, assim, aos bocadinhos, e intercalar. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e, tendo em conta que eu em Julho estava a trabalhar e consegui ler 14 em Agosto, estou de férias, eu proponho-me ler, da Nica Alexander, Tudo o que não dissemos, é um livro que eu tenho visto por aí, que me tem despertado a atenção, já vi críticas boas, já vi críticas más, mas quero muito ler, não sei porquê, pronto, não me perguntem porquê, mas eu quero muito ler este livro. Depois, quero ler O Homem do Mês, Julho, Agosto e Setembro, porque quero mantê-los em ordem, portanto, como sabem, já li o segundo volume, este é o terceiro, saiu agora, também quero muito ler. Quero ler, Lucinda Riley, eu gosto muito desta coleção, finalmente saiu A Terceira Irmã, A Irmã da Sombra, o terceiro livro, está dividido em dois, eu já tenho os dois, e, portanto, é um livro que eu quero muito ler. Comprei-o na feira do livro, mas quando vi que depois havia um segundo volume, já o vi esperar para ler tudo de seguida, porque acaba por se tornar um calhamaço, sendo um livro. Quero ler, deixem-me só tirar isto daqui, este é um livro que eu quero ler, tenho visto muito boas críticas a este livro, mesmo muito boas, também é um livro que eu já tenho há algum tempo na minha estante, e acho que é um belíssimo livro para se levar para a praia, e, portanto, aqui está ele. Outro livro que eu quero ler é O Meu Amor, Meu Segredo, não sei porquê, mas este livro fascinou-me, não sei se é pela capa, se porquê foi, tem depois uma tradução da Cláudia Ramos, o que a mim me dá alguma segurança. Foi a Fernanda, acho que foi a Fernanda, as leituras da Fernanda, que leu e que custou muito, e, portanto, eu também quero ler. Depois, quero ler O Que Fica Sobre Somos Nós, porque há um desafio com o qual eu estou a participar, desculpem, mas é tantos que eu agora neste momento não me lembro o nome, eu depois ponho nas legendas, em que tínhamos que ler um livro que era escolhido pela pessoa que estava antes da nossa inscrição, e a pessoa escolheu-me este livro, eu não me esqueci, está aqui, já não sei quem é a pessoa, mas não me esqueci do livro, e, portanto, é agora, durante o mês de agosto, que ele vai ser lido. E, depois, eu tenho andado a ver o canal da Paola Alexander, e tenho andado a tirar uma série de livros que ela tem recomendado, que eu tenho aí nas minhas estantes, não estou a comparar nada, mas que eu tenho aí nas minhas estantes para ler. E, desculpem lá, mas isto é uma loucura, e um livro que ela recomendou foi uma coisa que eu tenho também há anos na minha estante, este livro saiu em, deixem-me cá ver, em 2016, portanto, estão a ver, não é? Já estamos quase em 2020. Um final feliz, e eu fiquei muito curiosa com aquilo que ela disse sobre este livro, fui buscá-lo, e gostaria também de o ler agora durante o mês de agosto. Portanto, seriam 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, vamos ver se eu consigo, não sei, vamos ver. De qualquer forma, há uns que eu vou ler de certeza absoluta que foi aquilo que eu vos disse, há outros que eu gostaria muito de ler, vamos ver o que é que eu consigo fazer. Os dos projetos, os das parcerias, obviamente, estão em primeiro lugar, até fui eu que pedi, portanto, são livros que eu quero mesmo muito ler, e depois há uns que eu gostaria muito de dar um avanço agora em agosto, mas vamos ver o que é que acontece. E pronto, digam-me se já leram algum, digam-me se estão a pensar a ler, digam-me o que acham, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.